Vou morar em Panema depois de ter passado fogo por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu atiço em grande piada em tanto quanto infeliz e goza Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso a ver se a ver se é do que estou desce a se amar Por que foi tão fácil conseguir agora nem tempo de morrer Eu devia estar feliz pelo Senhor ter conseguido Comer que a família no jardim do oacho da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato que eu te acho é nada engraçado Ah, mas que sujeito chato que eu te acho que tudo isso é rato É você olhar no inferno se sentir grande cismo e idiota Saber que é um ânimo risco limitado que só usa 10% de sua cabeça animal E você que já acredita que é um doutor para o policial Que está contribuindo por sua parte para o nosso zero quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a mão de sangra nada cheio de dentes E na mão a boca te enxergar O que é onde não chega sem bandeirada Que separa quintais O comigo calmo do meu olho que nem aceita a sombra sonora Me diz o amor Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a mão de sangra nada cheio de dentes E esperando a morte chegar O que é onde não chega sem bandeirada Que separa quintais O comigo calmo do meu olho que nem aceita a sombra sonora Me diz o amor